Imaginava, imaginava que à tarde ela se sentava ali, na mesma carteira que escolhera para ser sua. O ginásio naquele tempo era assim, meninos pela manhã, meninas à tarde. Quando ele chegava em sala, a primeira providência, antes mesmo de abrir o caderno, era buscar vestígios que confirmassem a presença dela, que confirmassem que ela, à tarde, se sentava na mesma cadeira que ele. Um dia, um dia de regozijo e ternura extrema, descobriu um fio longo de cabelo louro sobre a carteira. É dela, pensou. Levou-o consigo e, pela primeira vez na vida, entendeu o que era religião. Porque ficava horas no quarto, entretido com o brilho do fio louro e conversando amorosamente com ele, como um devoto que demandasse a proteção e o amor incondicional de sua padroeira. Mas a intensidade de sua adoração pelo fio de cabelo louro era do tamanho do seu pudor. Pudor de ser visto, de que seu segredo fosse revelado ao mundo, de que ela soubesse, de que não quisesse mais vê-lo, de que não quisesse mais falar com ele e, vergonha das vergonhas, que o achasse ridículo para todos sempre. Eu não sei por onde anda esse fio de cabelo, ele me diz. São mais de 60 anos desde que achei e perdi o meu lenho da cruz de Cristo, o meu santo sudário, o meu amuleto. Diz que não sabe por onde ela anda, não sabe quem hoje acaricia os seus cabelos, quem desfruta do seu sorriso, de sua carne, de sua alma. Ela que nunca deu por falta de um fio longo de cabelo louro, ele me diz. Ela que nunca deu por falta de mim.